Obrigado Deus, obrigado Universo por essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por entender as coisas que eu entendo hoje e por ser essa pessoa evoluída, essa pessoa que agora entende e aceita com amor tudo o que acontece, porque eu sei que tudo tem um propósito e eu vivo muito bem com isso. Eu sou uma pessoa calma, porque hoje eu sei que eu controlo a minha saúde com a minha mente. Eu sou calmo, porque eu sei que é a minha mente que cria esses sintomas. Eu sou muito grato por entender que esses sintomas são tão passageiros quanto um espirro. E eu sei que sou eu que controlo os meus pensamentos. Então, quando eu sinto alguma coisa e me pego me preocupando com isso, eu rapidamente lembro que não é esse o tipo de pensamento que eu escolho para mim. E mudo rapidamente para pensamentos felizes. Imediatamente eu me lembro como eu sou abençoado e tenho uma vida maravilhosa. Como eu sou abençoado por ter esse corpo perfeito e essa saúde perfeita. Eu estou aqui hoje em pé, forte, porque nada, nada nunca foi mais forte do que eu. E então eu fico feliz e agradeço a Deus e ao universo por eu ser uma pessoa tão abençoada assim. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu estou sempre grato por essa vida maravilhosa que eu tenho, porque agora eu tenho esse conhecimento, que é a minha mente que cria esses sintomas e que não há nada de errado com o meu corpo e com a minha saúde. Hoje, eu sou uma pessoa calma, porque eu controlo a minha mente. Eu sei a importância de meditar todos os dias para que a minha mente esteja sempre assim, calma, em paz e por isso eu adoro meditar. É o meu momento de paz. Hoje, eu medito em qualquer lugar. Hoje, eu tenho facilidade para relaxar a minha mente muito rapidamente. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por hoje. Eu fico calmo enquanto os sintomas se manifestam, porque eu entendo que eles se manifestam, porque o meu corpo precisa que eles se manifestem. E eu vivo bem com isso. Eu simplesmente relaxo, respiro fundo e em alguns minutos eu já fico feliz. Feliz, feliz e grato por hoje, eu ter esse controle dos meus pensamentos e sentimentos. Feliz, feliz por saber que todas as vezes que eu faço exames ou vou ao médico, está tudo sempre perfeito e bem comigo e com a minha saúde. Saber que eu sou saudável me acalma, que meus exames estão todos sempre em ordem. Eu sou uma pessoa que sabe a importância de cuidar do corpo e da saúde, de se alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios, beber bastante água. E eu faço isso todos os dias, então, não tem como eu não ser saudável. Isso me deixa calmo, em paz. Por isso, quando eu tenho algum pensamento de preocupação ou quando eu sinto alguma coisa, isso não me preocupa nem um pouco. Hoje, eu estou no controle da situação. Eu controlo os meus pensamentos e sentimentos. E eu escolho só ter pensamentos bons. Eu escolho ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo sempre. Eu sei que, por pensar e sentir coisas positivas, eu estou influenciando as células do meu corpo para serem ainda mais saudáveis. Eu sei que, por isso, eu sou muito grato por esse conhecimento tão importante. Eu sei que pensar coisas negativas e ter pensamentos de preocupação constantes liberam substâncias que afetam a minha saúde. Mas eu também sei que o contrário funciona, funciona muito bem. E que pensamentos felizes geram sentimentos bons. E esses sentimentos que vão determinar a qualidade da minha vida. E por saber disso, eu tenho disciplina para fazer o que é preciso para criar a vida perfeita para mim. Eu tenho hábitos de uma pessoa positiva. Eu estou sempre sorrindo, sempre alegre, sempre tratando muito bem todos que eu vejo no meu dia. E eu faço isso, primeiro porque eu sei que é importante tratar a todos com muito amor. Mas, principalmente, porque eu sei que agindo assim, eu estou constantemente emitindo vibrações positivas que vão criar uma vida maravilhosa para mim, com tudo aquilo que eu quero. Hoje, eu controlo minha mente, meus pensamentos e a minha vida. Hoje, eu vou te ver com muito amor. Amém. Amém. Amém.